Música 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 Mais que vê então. Pegue acesso a marginal em... Marginal? Marginal? Marginal! Testem, testem, marginal, marginal. Testem, 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 testem. Música Música Oh, eu gosto dessa música. A gente vai estar realizando agora um procedimento aí, uma batida numa clínica clandestina, que faz uma série de procedimentos ilegais. A gente vai adentrar agora pra averiguar se é essa mesma clínica. Boa tarde, dona Suzy Leite dos Santos Dias, também conhecida como Suzinha. Eu mesma, tem horário marcado? Não, não, não. Vocês precisam falar com a senhora mesmo. Então procura no meu Facebook, porque eu estou muito ocupada. Então filmando o quê? A gente tem uma denúncia sobre a falta de documentação aqui na sua clínica. Só abaixa esse secador pra gente. Só abaixa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu sou uma pessoa nervosa. E vocês estão logo saindo daqui, meu amor? Só um pouquinho, abaixa. A senhora baixa o secador. Não, eu vou abaixar o secador. Seguei, seguei, seguei. Peguei! Peguei a lixa! Peguei a lixa! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Se você para de filmar, você não me conhece! Segura, segura! Pega de pulo! 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 As duas vão estar sendo levadas aí pra investigação. A clínica foi lacrada. Mas elas com certeza terão uma pena reduzida porque fizeram um excelente trabalho. Embora eu tenha solicitado luzes, né? Nós recebemos aí uma denúncia de fuga de doentes mentais aí de um abrigo. A gente vai estar verificando o QTH da ocorrência. Iniciando o QTH. Aqui é o AP? Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Aí! Logo por ti, Corinthians! Aquele que me acha que é pouco! Logo por ti, Corinthians! Aqui é o AP na escuta. Errou! Errou da minha casa! Minha mãe, pô! Minha mãe tá lá! Tá bom! A próxima à direita! A direita agora? É minha mãe, pô! Calma, calma! Entrou uma coisa da minha mãe! Para aí! Teste, 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 teste! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Encosta, encosta! O que aconteceu? O que aconteceu? Fica aqui, senhora! Fica aqui! Calou a central? Qual a situação, central? Eu te chamei! Eu só queria saber se você tá bem! Eu já falei pra senhora não usar o rádio da polícia, mãe! Filho, eu já tentei usar aquele celular novo, mas aquela coisa é lisa! É só por pro lado! Não tem botãozinho? Não tem aquilo? Não tem botãozinho? Tá! Caso de 1,34 resolvido! Orientação saudade! 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 Vamos entrar! Vamos tomar um cafezinho! Eu aceito! Eu não tomei café, né? Vamos saber! Vamos entrar tomar um cafezinho, né? A chamada vai ser anotada como chamada falsa por desconhecido, que é o 226, né? O trote! Pra não pesar na mãe do Saulo, que é uma senhora incrível, que ajuda no bem-estar da patrulha que tá na ativa aí à noite, com bolinho de chuva, bolinho de chocolate e principalmente com brioches, que com certeza é o meu preferido! Tchau! 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 Tchau!